Mateus capítulo 5 E Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava dizendo Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e o reino dos céus, porque os que têm fome e o reino dos céus. E mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípio, com que se há de salgar? Para nada mais presta, se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem o vosso Pai, que estás nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Por que em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvisteis que foi dita aos antigos, não matarás, Mas qualquer que matar, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, Hacar, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último setil. Ouvires que foi dita aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a, e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dele carta de desquite. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouviste-se que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurareis pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Ouviste-se que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pletear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, dá a quem te pedir, e não te desvieis daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste-se que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejas filhos do vosso Pai, que estás no céu. O que faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos? Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu.